Quando a gente investe em ações, existe o mercado integral, que é o mais tradicional, tá? E existe o mercado fracionário. O que é o mercado integral? É um mercado onde eu posso comprar ações de 100 em 100. Ou seja, eu só posso comprar múltiplos de 100 ações. Então, se eu quero comprar ações das lojas Renner, eu só posso comprar 100, 200, 300, 400, 1.500 e por aí vai. É só múltiplos de 100. O mercado fracionário, ele foi criado justamente para pessoas que têm um pouco menos de dinheiro ou que querem investir menos dinheiro, terem essa possibilidade. Que é para comprar, para investir de 1 a 99 ações. E como a maioria das pessoas investe pelo mercado integral, esse mercado fracionário é menos conhecido. E tem menos gente comprando e vendendo ações ali nesse mercado fracionário. Tem muito mais gente no mercado integral. Como que eu acesso o mercado integral e o fracionário? Toda ação, ela tem um código de negociação. Então, digamos que eu queira comprar ações da Petrobras. Ações da Petrobras. A ação mais negociada da Petrobras é a PTR4. Esse é o código. PTR4. Tá? Petri 4. Se eu quiser acessar o mercado fracionário, eu vou colocar PTR4, F. O F de fracionário. Depois. Tchau. Tchau. Obrigado.